Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Oliveira e nesse vídeo vou trazer para vocês diversos modelos de closet e guarda-roupa utilizando o pallet. Então assista o vídeo até o final, se inspire para você fazer seu próprio closet e seu guarda-roupa sem gastar nada ou gastando muito pouco. Já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos, compartilhe com os amigos, veja o vídeo até o final, fala o que você achou aí nos comentários sobre as dicas que a gente passou aqui nesse vídeo para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto